Amigo do Canal em Foco, olha só a cara de Amélia, do senhor jornalista. Haja visto, né? Jornalista, como vocês acham que é. Eu não tenho como jornalista uma pessoa que produz fake news, não. O tempo todo. Olha só a cara de Willy Bonney, o Pinóquio das fake news. Pedindo desculpas sobre a calúnia ao presidente Jair B.C. Bolsonaro. E uma correção. Há pouco nós dissemos erroneamente que o presidente Bolsonaro tinha pedido ao então ministro Moro para ser blindado. Mas como nós mostramos na voz do próprio presidente, foi o contrário. Ele disse a Moro que não queria ser blindado, mas que o ministro tinha a missão de não deixar que ele fosse chantageado. Está feita a correção. E aí E aí E aí E aí